Oi gente, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Então vou deixar o passo a passo do que eu fui fazendo no meu cabelo aí no Projeto Sansão e já volto pra falar com vocês. Bom, eu vou fazer agora o óleo de alecrim. Uma de vocês deixou a receitinha aqui embaixo pra mim, se eu achar o comentário eu coloco aqui, tá? Então eu comprei esse alecrim aqui, paguei 3 reais e o óleo de coco, tá? Porque você pode misturar o alecrim com qualquer óleo vegetal. Eu ainda não fiz essa receita. O alecrim ajuda no crescimento do cabelo. E como aquele tônico de alho deu alguma, sabe, o cheiro, sei lá, alguma coisa, não me agredei muito, então eu vou fazer isso aqui agora, tá? Então eu vou colocar umas duas colheres de alecrim aí, com uma quantidade suficiente aí do óleo. Eu vou fazer e já filmo pra vocês, peraí. Tem uma mosca aqui me infernizando, sai em nome de Jesus. Bom, coloquei duas colheres de alecrim e agora eu vou colocar o óleo de coco. Vamos ver aqui. Eu acho que... Essa quantidade de óleo tá bom. Tirado o micro-ondas. Foi um minuto. Ó. Ainda tá borbulhando um pouquinho, bem pouquinho, mas tá borbulhando, tá bem quente. A cor parece que tá começando a soltar, tá vendo, gente? Então, eu vou deixar agora ele descansar aí e quando for lá pra nove, nove e meia, assim, dez horas, eu vou aplicar na minha raiz e vou mostrar pra vocês e vou dormir com ele na raiz, tá? Porque a gente tá no projeto sanção e tem que ter eficiência. Gente, o nosso óleo de alecrim endureceu. Aqui, começou a esfriar, ó. Ele endureceu. Eu vou tirar essa colher agora aqui, eu vou soltar ela e vou deixar... Vou colocar ele alguns segundinhos aqui, tá vendo? Vou colocar alguns segundinhos aqui no micro-ondas pra ele dar uma derretida. Gente do céu, confesso que estou com um pouco de vergonha de aparecer aqui assim. O que acontece? Coloquei a varela na parte de baixo, então tá complicado pra falar. Meu cabelo tá horrível. O creme que eu tô usando da Salon Line, eu senti que meu cabelo ficou muito seco. Hoje eu vou ter que usar ele de novo porque o cronograma é com ele, então a gente tem que se adaptar. Porque vamos dizer que eu só tinha... só tenho esse creme. Então eu preciso me adaptar a ele. Então o que eu vou fazer agora? Vocês já viram aí? Provavelmente vocês já viram. O óleo de alecrim que eu fiz. Que eu acho, gente, que ele ficou super concentrado. Eu deixei ele uns dois dias naquele óleo e aí esfriou e ele deu aquela congelada. Eu acho que ao total ele ficou uns três dias ali. Agora eu coloquei no micro-ondas e coei ele. Ele tá super concentrado. Por isso eu não fiz uma equitação noturna, tá? Porque quando eu comecei a analisar ele eu falei Gente, esse óleo vai ficar muito concentrado. Não vou fazer uma equitação noturna não. Porque fica muito tempo ali no couro cabeludo e eu tenho o maior medo dessas coisas, né? E dói, eu sinto dor de cabeça. Então agora eu vou começar a aplicar ele na minha raiz. Gente, esses potinhos que eu comprei são tão legais. Ele vem com funilzinho, olha. Tá vendo? E aí você consegue colocar com mais facilidade. Que eu tava até com medo aqui de entornar. Espero não entornar. Eu acho que isso aqui não serve como funil, não. É bom fazer essas lamas, né? Assim, porque vocês veem a realidade da vida. Que a gente ia passar o olhinho só na raiz, mas jogou nas pernas, no vestido e na cadeira. Olha só, antes eu tivesse feito isso, por que eu fui pegar essa porcaria de funil? Por quê? Por quê? Então, gente, depois de toda a lama que eu fiz, eu vou agora começar a aplicar aqui na raiz. Olha aqui, ó. Olha aqui. Realmente bem mais fácil pra aplicar na raiz dessa forma. Eu tenho a ligeira desconfiança que o óleo de alecrim resseca o cabelo. Eu não tenho muita certeza. Mas se eu não me engano, o alecrim dá aquela ressecada. O alecrim em si, tá? O óleo de coco ajuda na hidratação. Mas eu vou pegar um azeite agora, gente. Eu coloquei ele aqui nesse vidrinho. Eu vou colocar aqui e vou espalhar no meu cabelo. Gente, vou deixar de 1 a 2 horas e vou lavar. E vou vir com vocês pra dar uma hidratação. Bom, gente, voltei aqui. Meu cabelo tá uó. Vou pegar o creme bomba. Vou colocar aqui na tampa, tá? Porque eu não peguei outro pote. Então eu vou colocar ele aqui na tampa. Tá? Vou colocar essa quantidade aqui. Eu espero que dê pro cabelo todo. É, vou fazer um furinho aqui no meio. E vou colocar as vitaminas, tá? Vou colocar as vitaminas aqui. Meu cabelo tá bem ressecado, gente. É engraçado que... Não é óleo que ele tá precisando, né? É de hidratação mesmo. Então eu vou ver aqui o que a gente tem de hidratação que sirva aqui. É, nutrição e força, hidratação máxima. A babosa, a babosa resseca no meu cabelo. Então eu não vou colocar. Reconstrução não. Silicone, cabelos ressecados e pronta dupla. Então eu vou colocar esse silicone aqui. Apesar de ter gente que fala que silicone não é bom pros fios, né? Eu vou colocar... Eu não vou colocar todo, não. Vou colocar a metade porque eu vou fazer uma mistureba aqui, tá? Então, deixa eu ver. É, já foi a metade. Deixa eu ver o outro aqui. Queratina, vitamina B6, não. Broto de bambu. Broto de bambu eu não sei, gente, se resseca. Será que resseca? Bambu, acho que não. Então eu vou colocar mais a metade dele também, ó. O alho, não. Já coloquei óleo. Eu acho que eu vou colocar essa proteína do trigo, gente. Fortalecedor. Não, eu vou colocar a proteína do trigo. Que é esse amarelinho aqui e ele eu vou colocar todo. É tipo um alhinho, gente. O outro são bem mais ralinho e esse aqui é mais concentradinho. E agora eu vou misturar tudo com o dedinho mesmo. Com esse dedinho maravilhoso que Deus me deu. Opa. Gente, eu tô derrubando tudo. Então, essa tampinha é muito pequena pra misturar, né? Mas eu vou misturar aqui e vou aplicar no cabelo. O creme ficou meio esverdeado, gente. E eu vou aplicar agora. Gente, em matéria de desembaraçar cabelo, esse creme bomba da Salon Line, ele é simplesmente maravilhoso. O meu cabelo tá voó, extremamente ressecado. Eu colocava a mão aqui assim e eu tava falando, ai meu Deus, que coisa horrorosa. Sabe quando o seu cabelo tá no estado que você tem vontade de cortar? Geralmente, quando a minha raiz tá alta, eu sempre tenho vontade de cortar o cabelo. Porque eu não... Aquela paciência que parece que eu tenho aqui nos vídeos, eu não tenho no dia a dia. Então, eu olho e falo assim, ai meu Deus, que vontade de cortar esse cabelo. Então, eu corro pra hidratação, eu corro pra fazer uma escova pra mim poder manter o meu cabelo. E é muito legal como ele desembaraça, ó, fácil o cabelo. Então, esse lado desse creme é muito positivo, tá? Bom, gente, vou deixar agir 15 minutos e aí vou enxaguar o cabelo, tomar banho, escovar meu cabelo e ficar bonitona. Se Deus quiser. Bom, gente, tem mais ou menos uma semana que eu relaxei meu cabelo, relaxei a raiz, tá? Coloquei um relaxamento bem fraquinho, bem rapidinho, só pra dar uma melhorada, que meu cabelo tava numa fase muito, muito crítica. Tava numa fase horrível. Foi a mistura de tudo. Como eu fiquei doente, aquela coisa toda, então o seu cabelo sente, né? Seu corpo, sua pele, tudo isso sente. E também, esse creme SOS Bomba da Salon Line que eu tô usando, que eu parei de usar, ele tá ressecando demais o meu cabelo, então agora eu não tô usando ele, tá? Agora, nesse momento, eu usei o desmaia-fio da Ienza pra tentar dar uma recuperada no meu cabelo, tá? Já tem resenha desse desmaia-fio da Ienza aqui no canal, então eu não vou falar muito sobre ele, não. Só que até essas lavagens agora, a última lavagem que eu fiz, eu usei o SOS Bomba. Mas como meu cabelo tava ressecando demais, já estava muito esquisito, eu resolvi parar com ele, tá? Então, o próximo vídeo de SOS do Projeto Sansão, eu vou tá trazendo um novo creme, novo shampoo, novo condicionador pra tá nesse projeto aí, pra crescimento de cabelo com vocês, tá? Meu cabelo tá bem ralinho, porque toda vez que a gente fica muito doente, né, gente? Mas, olha só como meu cabelo tá, olha como ele tá quebrando, olha, tá vendo? Ele tá assim, tá muito fraco, aí podem até falar, às vezes é por causa de química e tal, não. Foi porque eu realmente fiquei muito doente, então, meu corpo perdeu muita vitamina, muitos sais minerais, tudo isso, né, que a gente precisa, então o cabelo sente, tá? Mas aí eu já tô indo pra médico, essa coisa toda, e daqui a pouco meu cabelo vai tá show de bola, se Deus quiser. Mas, mesmo assim, eu vou continuar com o projeto pra fortalecer e crescer. Por isso o projeto Sansão, não é só pro crescimento, tá? É pra fortalecer e crescer, tá, gente? Aí hoje eu dei essa hidratação com ele, vocês dá pra ver aqui que tá até com brilho, tá vendo? Esse creme deixa um brilho muito bonito. Eu vou prender meu cabelo agora, esperar de 15 a 20 minutos, e vou enxaguar o cabelo. Não vou voltar com o resultado pra vocês, tá? Porque, na verdade, esse vídeo foi só pra vocês verem o processo que eu tenho feito durante o projeto Sansão, tá? Então não é pra mostrar resultado de creme, como ele ficou com escova, nada disso, tá? É só pra vocês terem uma noção do que eu tô fazendo, estava fazendo, tá? Teve uns 15 dias que eu não pude cuidar do meu cabelo. O máximo que eu fazia era lavar ele e fazer um coque, nada mais, tá? Porque não dava pra mim ficar em pé, dando hidratação, nada disso. Então meu cabelo detonou muito, detonou muito, tá? Mas assim, com fé, força de vontade, a gente vai recuperando. Tá bom, gente? Então é isso. Desculpa aí pela minha ausência. Então é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Deixa o like, tá? E se não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder nadinha. Um beijo enorme, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau! Tchau!